Somos da torcida organizada E a mancha azul logo começa a gritar e vamos lá Vai, vai, vai Iguatu, mostra tua raça, tua garra Joga a bola lá na rede e a torcida já está organizada Vai, vai, vai Iguatu, não deixe a bola sair E mostre pros adversários que não existe time para competir Somos da torcida organizada Somos da mancha azul Viemos balançar a rede Com o nosso time do Iguatu Veja quando eles entram em campo A gente fica a animar Mas logo a galera se levanta E a mancha azul logo começa a gritar e vamos lá Vai, vai, vai Iguatu, mostra tua raça, tua garra Joga a bola lá na rede e a torcida já está organizada